E aí galera, decorou mais um vídeo no canal. Bom, eu estou trazendo aqui a versão 1.68 do Farmingo SA2, que tem uma pessoa que estão pedindo aí, né, pra entrar trazendo aqui. Sendo que essa versão já saiu há um bom tempo, né, já tem bastante YouTube que colocaram pra download, mas como me pediram eu vou estar trazendo, o download vai estar por um site diferenciado dessa vez, não mesmo. E aqui o download é mais simples e mais fácil. Bom, olha só galera, as novidades da 1.68 foi só apenas correção de bugs, né, então não teve muita coisa que veio de bom, só a correção dos bugs mesmo. Aqui na 1.67 tem bastante bug, né, então essa correção ficou boa mesmo. Bom, pra baixar o APK é muito simples, ó, tá aqui no início da página, vocês vão descer até aqui, ó, o download do Farmingo SA2.68 e ele já vem com mod hacker de dinheiro infinito, né, pelo aqui, o limitado, dinheiro limitado. Bom, então pra baixar o APK, vocês vão clicar aqui, ó, nesse azul, Farmingo SA2.68 mod.apk. Vocês cliquem em cima. Vai carregar. E vai aparecer essa mensagem aqui, esse tipo de arquivo pode unificar seu dispositivo, deseja manter o Farmingo SA2.68.apk mesmo assim, daí vocês dão ok e vai começar a fazer o download aqui na aba de notificações de vocês. Bom, pra baixar o OBB, ó, como aconteceu, travou a página, olha só. Não tá funcionando. Se isso acontecer, você só recarrega a página. Se acontecer de travar, né, porque aqui travou. Bom, já destravou. Não quero traduzir, não precisa. Bom, vamos descer aqui embaixo de novo. O OBB agora é esse de baixo aqui, ó. www.com.boeingames.farming.za2.zip Clica em cima. Vai começar a carregar. E pronto, já tá fazendo o download aqui em cima, olha só. Tá aqui fazendo o compondo boeingames.farming.zip, né. Vai demorar um pouco porque ele é grande, né. Mas então, a forma de instalação, galera, é a mesma das versões anteriores. Vou tá deixando aí na descrição o link de um vídeo, Se você quiser assistir, né, pra tá fazendo a instalação aí. Se você não saiba. Mas a instalação é igual a todas as outras versões. Quem acompanha o meu canal há mais tempo, sabe certinho como faz, né. Mas então eu vou encerrar o vídeo já por aqui. Vou encerrar o vídeo já por aqui. As gameplay do Farmingo SA2, essa semana não vai ter. As gameplay continua semana que vem. E é isso aí, então. Até o próximo vídeo, galera. Se gostou, deixa o like. Se você está inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.